Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Amis. No vídeo de hoje vamos fazer um vlog, um tour pela cidade de Nampula. Vocês sabem que eu tenho visita, então a visita quero conhecer o centro da cidade, alguns sítios aqui da cidade e na verdade, antes de falar do centro da cidade de Nampula, em que esse lugar aqui, qualquer um que visita esta cidade não pode falhar, tirar foto, fazer aquilo, é um sítio bem exclusivo e daqui vou mostrar mais outras coisas para vocês poderem ver também, não só eles. Então como podem ver, esse emblema aí representa, ou seja, é emblema da bandeira do Conselho Municipal da cidade de Nampula, como podem ver, por isso todo o pessoal que visita esta cidade sempre quer tirar foto neste lugar. E aí ao lado é a casa onde fica a Câmara Municipal, casa do Conselho Municipal da cidade de Nampula. E aí é onde a avenida prolonga para diante, até aquela montanhosa que estão vendo lá. E desse lado aí, a vermelhinha aí, é um sítio também que trata uma loja de umas coisas aí. E esse prédio aí é um dos prédios mais famosos daqui, que chamam de Rassol Nampula Hotel. Se qualquer um pesquisa sobre a cidade de Nampula, esse prédio nunca falta sair, tá? E do outro lado aí é a mesma avenida, Eduardo Monglana, a continuidade. E tem um sítio que eu não posso detalhar, em que é onde mora o nosso governador. E aí já não posso filmar nem detalhar. Mas daqui vão vindo para diante onde vamos passando. Rassol Nampula Hotel Rassol Nampula Hotel Então pessoal, estou aqui continuando a avenida Eduardo Monglana. E nesta avenida aqui tem muita gente que gosta porque está pavimentada, sem poeira. E para além disso aí, muita gente que está aí nas cadeiras aí, eles aproveitam o Wi-Fi que está aqui. Aqui está disponível o Wi-Fi grátis. Então muita gente brinca aí e em todo momento não faltam pessoas aqui, excepto na calada da noite. Conforme como indica a placa aí, o Wi-Fi é gratuito. Então o pessoal aí fica muito tempo aí conectando o Wi-Fi e aproveitar e atualizar programas. Estamos aqui no mercado novo. Este mercado não é que é tão novo, mas tomou esse nome aí porque naquela época era tão recente e era um mercado, um dos brilhantes daqui da cidade de Nampula. Então a família também decidiu vir conhecer aqui e vocês vão ver alguma parte. Só que eu estou no primeiro piso, né? Aqui tem sido silencioso, não há muito movimento. Então vamos passar aqui. Se não der para filmarmos por baixo, já que o tempo nos garante. Também estamos num tempo em que o mercado é encerrado logo das 16h. Agora estamos 10 minutos depois das 16h. E se não conseguirmos, vamos terminar neste mercado aqui e vamos prolongar amanhã ou outras vezes a fazer vlog e a mostrar alguns sítios pouco a pouco. Vejam só qual é a vista para a estrada. Vamos lá. Saibam também que essa avenida aqui chama-se Paulo Samuel Cancomba. Saibam também que esta avenida aqui chama-se Paulo Samuel Cancomba. Este vlog encerramos por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, joga aí nos comentários o que você achou e também pode dizer aí de onde você está assistindo o vídeo para eu saber em qual cidade o vídeo alcançou, tá? E sem mais nada a dizer, aquele abraço, até no próximo vídeo. E aí 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 E aí